Música Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de SCP aqui no canal, tá? Eu sei que vocês gostam muito, então hoje estamos de volta trazendo pra vocês uma atualização do SCP-096, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês o que foi adicionado nesse SCP e o que mudou das antigas atualizações E pra você que não conhece o SCP-096, que eu acho bem difícil, ele é um bicho da classe Euclid E se eu não me engano, ele é como se fosse um humano que foi usado em testes, tá ligado? Se você percebeu o corpo dele, Zex, ele é meio magrela até demais, ele é muito alto e tem um braço enorme, entendeu? Sim, e será que ele era um agente da classe D, mano? Não, eu não sei te dizer muito bem o que ele era, mas hoje em dia eu sei que quando você olha diretamente pro olho dele Ele começa a ficar louco e te ataca até te matar, só pra você ter noção como é que o bicho não é louco, entendeu? O pior que é, mano, e parece também que ele tem medo de você, porque ele fica fazendo umas expressões muito loucas e depois ele ataca É, exatamente, ele fica olhando pra baixo todo momento assim, né? Pra não... parece medo de verdade E outra coisa, eu vou deixar pra vocês aí a imagem do SCP-096, caso vocês não conheçam, que eu acho bem complicado de vocês não conhecer, né? É bem difícil não conhecer esse SCP tão famoso Mas, vamos lá então Nessa atualização, a gente tem aqui duas formas do SCP-096 Uma que foi meio que atualizada e a outra não tão assim, tá? Eu vou colocar essa primeira aqui só pra vocês terem uma noção do que que eu tô falando, ó Primeira Na verdade isso aqui não é o SCP Nossa, eu gostei dessa forma, ele tá até mais magrelo que antes, né? Na verdade, Zex, isso daqui faz o SCP teletransportar pra gente, ó Pega um pra você ver ali embaixo, aí, ó Cadê? Deixa eu ver Olha lá Isso aqui é pra gente usar pra teletransportar o SCP pra gente, entendeu? Então quando a gente clica com o botão direito nele, será que ele vem pra nós? Eu acho que sim Eu acho que quando ele... Não, mas ele não tá spawnado ainda, né, Zex? Como é que ele vai chegar aí se ele não tá spawnado? Ah, então não precisa clicar com o botão direito, é só dele tá aqui Isso, exatamente, ó Vamos ver o seguinte Vamos colocar ele aqui bem separado E aí a gente vai mostrar pro pessoal o que que veio de diferente nele Ó, primeiro eu coloquei Ah, ele me pegou no Game Mode Sai! Ah, não, Alex Zex Ah, ele me pegou agora, Alex Dá só uma olhada a diferença da performance dele e do design Olha lá, ele fica girando a cabeça igual louco, mano, olha Mano, parece eu, velho Fica girando até... Tá, fica, peraí Deixa eu fazer um teste Eu vou usar aqui a estela-transporte Vamos ver se funciona de verdade Usei Ó, ó, ó Ele teleportou mesmo, Alex Que coisa louca Ele veio pra mim, ó Se liga Mano Sai de baixo, velho Mano, coloca isso lá no alto, Alex Peraí que agora a gente vai fazer um teste muito louco Coloquei no GM0 E agora a gente vai testar o que acontece Eita, eu já morri direto sem... Meu Deus Ele nem... Eu acho que só que você tá perto dele, ele morre quando ele sai com essa animação Meu Deus Sai daí, Alex Mano, ele é muito rápido É o pulo que ele dá, velho Olha lá, Zex Mano, olha isso Ele é muito rápido Ele mata... Olha lá, ele pegou Ele levou o palco pra cima e matou ele Eu vou ter GM1 Meu Deus Mano, ele é muito louco Cadê? O que você queria fazer de teste mesmo? Colocar ele aonde? Aqui, ó Colocar... Ó, tá vendo aqui, ó Eu tô aqui Eu vou spawnar um bloco Spawnar um bloco aí Cadê você? Onde você tá? Eu tô aqui em cima Tá, você tá aqui, né? Ó, vou colocar Coloca um bloco aí Vamos ver se vai dar Vamos ver Ih, calma aí Não dá, né? Eu tenho que... Hum, não dá Tá, dá pra gente fazer o seguinte, Zex Eu sei que esse SCP Nessa atualização Ele tem um sistema Que ele pula em você Igual louco Se eu não me engano Aqui tem agentes D, né? Classe D, deixa eu ver Aham Classe não tem Deixa eu ver aqui D Deve ter alguma coisa entre agentes Dá um procuradinho, por favor Pra gente encontrar os agentes Tipo assim Tá Se a gente coloca esses agentes aqui Perto dele Não importa a distância Ele vai pular Pra matar o agente Não importa a distância que ele tiver Ele vai louco, fi Ó, pelo visto não tem Aqui, ó Pera aí Guardião, Dearmarte Vê um village, Alex Ele tem as mesmas propriedades Que a gente Olha aqui, Zex Tem um diferente Tem um SCP-096 diferente Vou colocar ele aqui Pra ver o que que é Aqui, ó Aqui, ó O teste Pra testar Fica vendo, Zex Olha como é que ele vai matar ele Viu? Gente, Alex Ele deu um pulão Ele parece um incrível Hulk Fica vendo Ele tá daí, né? Ó Eu vou colocar aqui Eu vou colocar um pouquinho de longe Fica vendo como é que ele vem louco Olha lá Olha lá Ele deu um super Ele parece muito incrível Hulk Ele literalmente tá parecendo um SCP-096 agora Só pra você ter noção A força que ele tá Fica vendo isso aqui agora, Zex Olha de onde ele tá, né? Tá vendo? Vou colocar aqui um agente Coloquei Ó Fica vendo Meu Deus Ele tá louco, velho Ele fica louco Olha ele Ele começou a gritar já Começou a gritar Ó Vou chamar aqui pra cá Chamei Pronto Tá ficando louco Ele vai pegar o agente agora Fica vendo Pulou Ele voou pra ele não, Alex Que isso daí não existe, mano A gente podia testar, né? No meio dele tá no ar Você colocar aquele spawn Pra ele ir pra você, mano Será que ele buga? Não sei se ele buga Mas, ó Agora é a forma calma dele É aquela forma que ele não fica louco Que ele tá com medo da gente, ó Se você olhar certinho Fica vendo Agora, Zex É, vamos fazer um teste Que a gente não fez ainda Ó Eu vou tentar transportar ele pra cá Vem aqui perto de mim Vem aqui, ó Cadê você? Tá aqui Aqui embaixo Dá a GM0 na frente dele E começa a correr igual louco Vamos ver o que vai acontecer agora Vai ser a hora, Top Ou, ele é muito bizarro Ele fica girando a cabeça igual louco Oi? Eu usei permissão Você vai ter que me dar GM0? Tá, GM0 GM0 Zex Pronto Vai lá Fica na frente dele Não, sai! Não, calma Ele não tá indo não Calma Por que eu tô voando? Vai lá Aí, Zex começou Nossa! Não deu pra isso Caramba, Alex Eu não tô gostando disso Caramba Pelo visto Ele nem tem aquela loucura De ficar olhando pra baixo Mais, Zex Olha isso, Alex Eu acho que eu tô Eu tô voando pra você Mano, eu não sei Você tá voando pra mim Tá normal Olha lá, olha lá Ele vai atrás de você Que? Eu tô voando Ele me pega, Alex Eu tô no Game Mod 0 Eu tô voando E ele ainda me pega, velho Corre, corre, Zex Corre, Zex Corre, a gente pegar não Não vou deixar, não vou deixar Olha lá, ele tá vindo Ah, ele não me obedece Quando ele tá indo atacar Ele não me obedece Ai, que isso Obedeceu, obedeceu Agora eu vou morrer Eu vou morrer Mano, ele tá muito louco Ele tá trajardando demais Pra te matar, Zex Olha isso Não vou deixar eu morrer não Não quero morrer não Mano, muito louco Muito louco Gente, vamos fazer o seguinte agora Olha isso Ele veio atrás do Zex mesmo Sai, bicho Ele não tá nem aí Pera aí Eu vou colocar um agente aqui, ó Pra testar Coloquei Isso Vai, vamos ver se ele vai vir no agente Ele vai querer você mesmo Dá gêmeo agora, Zex Tem permissão Tem sim, tem sim Coloca aí Aham Vou colocar Consegui Ó, um spawn dele aqui embaixo agora Pronto, vamos ver se ele vai pular no agente Pulou Nossa senhora Pulou Mano, ele é muito louco Olha lá Mano do céu Ai, meu Dá até medo, né Dá até medo Pera aí, Zex Vamos ver o seguinte, ó Me ajuda a fazer um sistema aqui Que eu acho que vai funcionar, tá Primeiro a gente coloca um agente aqui E depois a gente coloca outro agente aqui, ó Ele escala Mata aquele Não Não, ele não vai matar todos Ele não vai matar todos não, né Ele veio atrás de todos Meu Deus, ele matou os dois Ele matou os dois, mano Meu irmão Sai daí, meu irmão Pera aí que eu vou testar na raça agora, Zex Dei gêmeo zero Não vou olhar pro rosto dele Cadê ele? Tá aqui? Chame ele Dá gêmeo um, dá gêmeo um, Zex Ele foi até você Eu tô no gêmeo um Ele foi até você Cadê ele? Tá onde? Olhei pra baixo Tô lendo pra baixo Ah, então quando você olhar pra baixo Ele não vai atrás de você? Não, é que eu não tô olhando pra direção do rosto dele, né Ah, ele não vem atrás de mim Ah, assim, ó Vou espalhar ele atrás de você Calma, eu tô lendo pra baixo Olha lá, ele não vem atrás de mim, tá vendo? Ele não me ataca Ele foi pra caverna que você passou Ah, ele quer matar o golem Por isso que ele tá igual louco, Zex Coloca ele aqui na frente Vai, espalha ele pra cá Aqui, ó Espalha ele na frente do golem Boa, ele veio Ele veio Ah, ele ficou de boa Ó, vou passar na frente dele Olhando pra baixo Pra ver o que acontece Cadê ele? Nada, ele Mano, ele é muito rápido Ai, tá matando os aldeões Zex, olha lá, matando os aldeões Nossa Ai, meu Deus Deu um super pulo de novo, velho Ele pula Pega o aldeão Joga ele pra cima e mata ele Alex, vamos testar ele na água? Vamos testar na água Pera aí, antes, Zex Eu quero olhar pro rosto dele Eu quero ver o que acontece Quando eu olho diretamente no rosto dele Olhei Olhei Ai Tá louco, Alex Socorro Vai pra água, vai pra água Corre Mano, ele tá muito louco Olha lá, pronto Ficou normal Boa Zex, ele até com a mão no rosto Ele não para Olha isso Esse bicho é nojento Esse bicho é nojento Vamos lá pra água Vamos ver se na água Ele tem aquela mesma coisa De não conseguir andar Entendeu? Porque Eu acho que eu vi ele nadando no ar Eu fiquei, ué Zex, ele me matou Ele me matou, Zex Você tava no game mod? Eu tava Não, eu tava no game mod zero Mas ele me matou de qualquer forma Eu tava longe dele Ai, sai fora Olha Eu coloquei ele na água aqui Ah, ele fica lento Vai, vamos ver aqui então, ó Game zero E eu olhei pro rosto dele Nossa, que água Ele veio atrás de mim Ele 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 cria Vóculos? Peraí Eu não entendi o que aconteceu Só que ele foi louco na minha direção, véi Deixa eu ver, Zex Dá game zero você agora Dá game zero na frente De repente ver o que acontece Coloca na água Na água, na água Vamos ver Aqui, ó Coloquei vários Ai, eu spawnei vários Aldeão aqui Ele cagou pra ele Se ficou parado Dá game zero você aqui na frente dele Olha lá, ele vai igual louco Meu Olha isso Olha o rosto dele Olha o rosto dele, Zex Olha lá, ele fica girando a cabeça Olha Quetou Quetou Meu amigo Mas que bicho, mano De verdade mesmo Esse SCP é um dos mais perigosos Que eu já vi No Minecraft Ele literalmente Ele vai matar E não tem tal de ninguém Olha lá Ele vai igual louco, véi Ele vai atrás Ele é imparável, mano Eu posso dizer isso Com toda certeza Ele é imparável Não dá, mano Vamos ver o seguinte, galera Comenta coisas pra gente aí agora Do que você conhece Sobre o SCP-096, tá? Porque agora Ele tá muito diferente Do que o normal Só pra finalizar Game zero Olhei pro rosto dele Olhei pro rosto dele Não aconteceu nada Ele vai vir atrás de mim, não vem? Não, ele não veio atrás de mim Por que ele não veio? Olhei Ele tá cansado dessa vida, né? Não sei Olha lá, olhei Olha lá Começou, Zex Começou, começou Começou, começou Olha lá Olha lá Sai de perto Sai de perto Homem One Looked Etch SCP-096 Será que eu tô preso Por causa É, eu acho que agora Ele tá te focando Ele tá me focando É Zex Vai tirando Me ajuda Ah Acho que você não vai conseguir Ah Não, não Não dá, Zex Ele tá me focando ainda Socorro Ele tá matando uma vaca Ele não faz sentido Ele é muito louco Ele não tá nem aí Só que matar, véi Caramba Meu Deus do céu Mano Gente Vamos ver o seguinte Eu tô querendo fazer alguma batalha Desse SCP Contra algum outro Contra o Siren Head Contra o Quarto Cat Comenta pra mim O que dá pra gente fazer Pra batalhar Contra esse SCP Porque eu acho que deu pra todo mundo ver agora Que ele tá louco, mano Ele tá topzico do bairro Ele tá forte pra caramba Então comenta muito pra gente Que é importante Tá? Seguinte Esse vídeo vai chegar na final Espero muito que vocês tenham gostado Quem gostou e quer mais vídeos de SCP no canal Vamos deixar muito like E escrever muito também Que é importante Pra eu saber que vocês gostam Fechou? Então é isso Eu mando nessa E fui! Tchau!